Música Boa noite. Os protestos contra a corrupção continuam em todo o país. Na Baixada Santista não é diferente. Agora à noite centenas de pessoas fazem uma passeata em Santos. O ponto de partida foi no bairro do Boqueirão. Com o nariz de palhaço, cara pintada e cartazes, os manifestantes querem mudanças no preço das tarifas de transporte público metropolitano. Mas não é só isso. Os jovens, as pessoas que com vontade, com atividade estão querendo agir, estão querendo mudar. Ficar parado e aceitar como o atual sistema no mundo político, tá? Não é uma coisa que nós podemos mais. A gente vai querer mudar o Brasil, a gente está cansado dessa corrupção, dessa educação. A gente tem que esperar um tempão na fila do SUS para conseguir uma coisa que eles estão roubando o nosso dinheiro. Muitas pessoas falaram, é 20 centavos? Não. É os gastos excessivos pela Copa. É o excesso de corrupção que o Brasil tem. E a imagem que nós queremos passar é de que o Brasil acordou, se revoltou e voltou a lutar pelos seus direitos. A organização dá foco para o movimento. Sem foco a gente não faz nada. As coisas precisam ser processadas. Senão a gente vira a rua a ser, a gente vira vândalo, igual o governo está querendo falar para a gente. A polícia e a CET acompanham o protesto aparentemente pacífico. Os manifestantes seguiram sentido a travessia de balsas. As duas faixas da avenida da praia ficaram impedidas. A aula da praia permanece interditada. A CET recomenda rotas alternativas de trânsito com as avenidas Pedro Lessa e Afonso Pena. Em nota, a Prefeitura de Santos garantiu que não vai haver aumento na tarifa do transporte coletivo na cidade. Após a análise da planilha de custos da aviação Piracicabana, o preço da passagem continuará em R$ 2,90. E operários que prestam serviço para uma indústria de Cubatão entraram em greve hoje. Tudo já estava decidido desde a semana passada. Quem chegasse para trabalhar nesta segunda ficaria assim na porta da empresa para pressionar a diretoria. O movimento atinge 700 operários de uma empreiteira de manutenção que presta serviços nesta indústria de fertilizantes. O que eles querem é o aumento do vale-refeição. A empresa só quer dar 13,20. Vocês se reivindicam quanto? E nós estamos reivindicando o que foi tocado por todo o parque industrial, 17% no tíquete de alimentação. Esta é a primeira paralisação do ano. A média de salário dos operários é de R$ 2.500. O que eles aguardam agora é um acordo. Se a empresa estiver com disposição de negociar hoje, antes de subir para o tribunal, nós estamos à disposição para negociar. Não custa repassar os 17 do tíquete de alimentação e a gente encerramos o movimento. Empresários e sindicato continuam em negociação. Amanhã deve haver uma audiência no Tribunal Regional do Trabalho. Um homem morreu após reagir a um assalto na Feira do Rolo, em Guarujá. Um ladrão pegou a aliança de um homem e, em seguida, tentou tirar a correntinha do filho. O rapaz reagiu e foi atingido no rosto. O pai tentou ajudar e levou tiros no ombro. O rapaz morreu. O pai foi encaminhado ao hospital e não corre risco de morte. Uma senhora que nada tinha a ver com a confusão foi atingida por uma bala perdida. Ela foi levada ao pronto-socorro, medicada e liberada em seguida. E um comerciante de 72 anos, morador de Guarujá, foi morto no Boqueirão, em Praia Grande. O crime aconteceu no final de semana. A principal linha de investigação da polícia é execução. A vítima teria sido confundida com segurança de uma clínica. A vítima, Manuel Augusto Laje, aguardava uma pessoa que estava nesta clínica quando um homem com capacete e roupas escuras o abordou com uma arma. Manuel estava no carro, um sandeiro prata. Em seguida, outros dois homens, também com capacetes, chegaram e invadiram o sobrado próximo ao estabelecimento. Ao tentar sair do carro, Manuel levou um tiro no peito. O autor do disparo ainda aguardou os outros dois homens saírem do local, enquanto o Manuel pedia ajuda na clínica. Ao notar a presença de uma testemunha no interior da clínica, o autor fugiu. Pouco depois, os outros dois homens também fugiram. Um deles portava uma sacola plástica. Agora, a polícia vai aguardar as imagens das câmeras de monitoramento da clínica para seguir com as investigações. O comerciante foi enterrado hoje na capital. Quatro jovens da capital resolveram entrar no mar da Praia de Pitangueiras, em Guarujá, na madrugada de domingo. Hernande Rodrigues da Silva e Kaique Moura dos Reis tiveram dificuldades, mas conseguiram sair. Os outros dois ainda estão desaparecidos. As buscas não param. Desde que o sol apareceu na manhã de domingo, dez homens do corpo de bombeiros, em três embarcações, procuram os dois jovens que se afogaram aqui, ao lado do Morro do Maluf. Duas embarcações grandes, que fazem a parte externa da zona de arrebentação, não adentram a zona de arrebentação, e uma embarcação menor. Devido ao tamanho das ondas, o BSI, o bote, ele não consegue se aproximar muito da costeira, que no caso, como foi próximo à costeira, a mota aquática faz esse serviço. Hernande e Kaique tiveram muita dificuldade, mas conseguiram sair. Já Vinícius e Paulo continuam desaparecidos. Eles vieram de São Paulo para aproveitar a praia, saíram de São Paulo por volta de 11 horas da noite, chegando na praia já no período noturno. Vieram por Santos quando chegaram aqui na praia do Guarujá, resolveram entrar na água, justamente neste local. Ainda segundo o tenente, o local onde os quatro amigos entraram no mar tem forte correnteza. Sempre próximo a uma costeira, ou de frente aos canais de chuva, ou canal de rio, existem correntes de retorno, que são os movimentos das águas que fazem com que empurrem os banhistas para o fundo. As buscas foram suspensas agora à noite e serão reiniciadas amanhã pela manhã. A polícia identificou o homem suspeito de matar a tiros um jovem em Santos no último dia 30. As investigações são feitas pelo primeiro DP. Os policiais chegaram até Bruno Costa Nicotra, de 24 anos. Ele é de classe média e está foragido. Assim que foi identificado, os policiais foram até a casa de Bruno, que fica no bairro do Gonzaga. E lá apreenderam um moletom que ele teria usado no dia em que atirou contra o William de Souza, de 24 anos, com uma pistola 9mm. Tudo foi bem aqui na Rua do Comércio. E o motivo teria sido uma discussão dentro de uma casa noturna. A seguir tem esporte no caderno regional. Além da análise de Armando Gomes, da rodada da Copa das Confederações, você confere todos os detalhes do primeiro Festival de Basquete de Santos. Nós voltamos já. O Santos informou hoje, por meio de nota oficial, que as negociações com o técnico argentino Marcelo Bielsa estão encerradas. Clube e treinador não chegaram ao acordo. A diretoria segue a procura de outros nomes no mercado. Jorginho, Silas, Dorival Júnior são alguns desses profissionais. Nas ruas, a continuidade de Claudinei Oliveira ganha força, embora não seja unanimidade. Claudinei pode continuar dando conta do recado. Procura a criançada, a molecada, né? Acho que tá bom ele ainda aí. E quando começar, enquanto tá dando resultado, deixa ele aí. Tive um técnico mais experiente. Você acha que o Bielsa é um bom nome? Não sei se a gente não ia dar certo, não. Preferia o Dorival Júnior. Eu acho que ele devia continuar no comando. Essa é a minha opinião. Eu gosto desse atual. Sabe? Que levou muitos jovens pra agora, pra cima, né? Pro time principal. Dá uma chance pra ele. A mais até agora, tá formando uma equipe nova, né? Dos novos jogadores e tal. Tem que dar aquela chance, né? Acho que o time do Santos tá precisando ter essa renovada mesmo. Ele já conhece o pessoal de base. Se o último jogo foi bem, a molecada jogou bem, acho que deveria estar dando oportunidade. O Santos precisar disso aí. Eu acho que pode dar uma oportunidade pra ele, sim. Parece ser um cara competente. Acho que vale a pena arriscar. Em primeiro lugar, tem que ter time, né? Tem que ter jogador. Eu acho que o técnico não vai salvar o Santos. Se não vier reforço pro Santos, com o time que tem, não vai chegar a lugar nenhum. Pode trazer o melhor técnico do mundo. Tem que esperar um pouco pra saber o que vai ser melhor pro Peixe. Bom, o Armando Gomes já está aqui com a gente. Armando, alguma informação privilegiada aí a respeito disso? Você acha que o Claudinei continua? Sai? Boa noite pra você. Boa noite, Irineu. É muito difícil você prever a diretoria do Santos. Ela fala uma coisa e faz outra, lamentavelmente, né? Por exemplo, o Muricy. Como é que o Muricy caiu assim da água pro vinho? Se o Muricy fosse cair, ao final do Campeonato Paulista, devia ter caído. Não, eles deixaram começar o Brasileirão. Fez o primeiro jogo, fez o segundo. Aí no terceiro jogo, tiraram o Muricy. Esse é o maior retrato da falta de planejamento, né, mano? Porque você manda o técnico embora e depois não sabe o que vai fazer, não tem ninguém pra colocar no lugar. Você deu bingo agora no que você falou. Realmente, não tem planejamento. Improvisa, improvisa, improvisa. Você tem um plano. Qual é o plano? Revelação do elenco. Revelação do técnico. E se possível, revelação de diretores também. Que é impossível, né? Agora você vê, você tem um conselho gestor que tá dividido. Tá dividido o conselho gestor. Então, falando em outro técnico argentino já também, né, mano? Falou assim, é no, 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 esqueci o nome agora. É bom técnico, mas... Do New World Boys, né? É, do New World Boys, exatamente. Rosário Central. Agora, acontece o seguinte. Acontece que você próprio, agora no seu texto, você deu a probabilidade do Silas e do Jorginho. Aí pergunto eu, onde é que eles foram campeões? Ganharam o quê? Com todo respeito ao Silas e ao Jorge, que é meu amigo. Não tem status pra ser o técnico do Santos. Se é pra colocar um meia-boca, então deixa o Claudinei. Ou tu pegas uma azeitona, ou tu comes uma feijoada. O meio termo não pode. O meio termo não pode. Desculpe, desculpe a sinceridade. Bom, Amando, por causa da Copa das Confederações, o campeonato brasileiro tá paralisado, né, por 15 dias. Só volta no dia 6 de julho, né, o primeiro final de semana de julho. O Brasil abriu o torneio internacional contra o Japão. Criou-se aí uma grande expectativa, o time do Japão. Ninguém é mais bobo no futebol. Mas o Brasil, acho que convenceu até, 3 a 0. O que você achou da seleção? O brasileiro é muito cético, muito sinistro. Já falei outro dia aqui. O Brasil jogou bem, apresentou um bom futebol. Você vê essa bola que o Marcelo botou no peito do Fred. Ele mata a bola e o Neymar vem e enche o pé lá. Agora, o Fred não foi muito bem, né, Amando? Que é um jogo, por exemplo, um centro-avante, né, que mostra serviço, né, no jogo desse. Esse é o gol do Paulinho. Ele fez a jogada do primeiro gol. Especificamente, explicitamente, a jogada do primeiro gol. Depois disso, ele sumiu. Agora, ele alega que vem jogando com fortes dores. Aí, o gol do Jô. O gol do Jô. Aliás, uma bola do Oscar de pai para filho. Mas ele alega que vem, evidentemente, com muitos problemas, né. Mas, sei lá, você não... Mas você está com um problema, então é melhor não chamar, né, não convoca, ou deixa no banco. Ele alega que teve uma costela fraturada no começo do ano e agora teve o problema na escola. É, não é fratura que ele falou, como é que... Ah, fissura. Uma fissura. Uma fissura. Chega a ser uma fratura, né. Uma fissura. E você sabe que uma dor nas costelas incomoda até para você guiar a carne. Imagina jogar futebol. Imagina você jogando futebol, né. Aí complica. Bom, pelo grupo do Brasil, a Itália também estreou com vitória, venceu o México por 2 a 1. A gente tem imagens também desse jogo, Armando. É, um jogo em que os italianos começaram a falar, esse é o gol do Pirlo, cobrando falta. Um golaço, né, Armando? Você vê que ele... Aliás, ele já fez 12 gols de falta este ano. Você vê que não é por acaso, né. Agora você vai ver o pênalti que o mexicano sofreu, olha lá, o italiano joga o corpo em cima do mexicano. Aí a cobrança do... como é que chama o... Ticotarra? Ticotarra. 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 Fez o gol de empate. E no segundo tempo, aconteceu o gol da vitória da Itália. Aliás, merecida a vitória, 2 a 1. E o Balotelli, mais uma vez, mostrando a sua musculatura para todos, né. Porque ele pegou uma mania agora, marca gol, tira a camisa e levou o cartão amarelo de novo. Eu acho que na outra encarnação ele foi supino. Eu acho que sim, porque ele tem a mania de fazer assim, né. Vale o registro também do Pirlo, que disse que se inspirava muito no Juninho Pernambucano, né, para bater as fotos. Ah, sim, mas o Juninho Pernambucano... O Juninho Pernambucano fez 34 gols de falta enquanto ele esteve na França. Então, a inspiração dele é válida perfeitamente. Bom, pelo outro grupo, a Espanha venceu o Uruguai por 2 a 1. Os campeões mundiais são favoritos, os espanhóis? Eu vi o jogo, antes de você falar, que ele até fala, tem hora que fica chato esse jogo da Espanha. Tudo bem, eles dominam o jogo, mas tem hora que fica meio chato. Eu ia dizer isso, por Deus do céu, esse gol, você vê a bola bateu no Lugano e desvia. Vê que sorte, além de terem um bom futebol, dá sorte também, né. É o primeiro gol. E aí pensava-se que ia ter impedimento, né. Um estava impedido, o outro não. Ele fez o gol legal. E no fim, no fim, essa repetição do gol, segundo gol, você vê que um está impedido, o outro não. O outro não, é. O que pega a bola faz o gol legal. Portanto, o gol lícito, gol legal. Agora, é evidente que o Uruguai conseguiu um golzinho depois, né. Mas aí já tinha 42, 43 no segundo tempo. Era muito pouco tempo. Agora, o que você disse no futebol espanhol, você tem carradas de razões. Ou futebol chato, tuque, tuque, tuque. Tudo bem, é domínio de bola, né, mas tem hora também. Você vê que eles ganharam de 2 a 1. Tanto é que a torcida, ela vaiou também, em determinado momento, começou a vaiar, né. O futebol, eles não têm um drible, não têm um lançamento, uma cabeçada, uma virada de jogo. O negócio deles é passe. É no cansaço, né, que eles vão tum, tum, tum. E fica nisso. É o futebol produtivo? É. São campeões do mundo? São. Agora, a mim, não me encanta. Não é um colírio, não é um colírio para os olhos o futebol espanhol. Desculpe a sinceridade, tem muito espanhol vendo o programa agora. Somos dois, né, Amanda. Eu também achei muito chato. Bom, só para registrar, hoje teve Nigéria e Taiti pelo grupo 2, 6 a 1 para a Nigéria. A Nigéria chegou ontem, mas também o Taiti vai ser o saco de pancadas dessa copa, né. O Taiti, eles não têm futebol profissional no Taiti, são amadores, né. Nem sei por que estão participando, não sei qual é a justificativa. A Itália está participando porque a Espanha foi campeã do mundo e campeã também da UEFA. Então, abriu lugar para o segundo colocado. Por isso a Itália participou. Agora, Taiti, com todo respeito, era nome de Guaraná no nosso tempo, né. Eles estão deslumbrados, né, Armando? Vale pelo deslumbramento, né. Eles jogam para estádios lá para, né, mil pessoas chegam a ver um estádio desse, lotado. Eles entraram no estádio e ficaram boquiabertos, né, vendo aquele estádio, vendo aquele... Vai valer pelo passeio, pelo menos, né, para conhecer as praias brasileiras. Vai conhecer o Rio de Janeiro. Bom, o Brasil joga contra o México na quarta-feira, quatro da tarde, no Castelão, lá em Fortaleza. Qual a expectativa aí? Vitória brasileira. Vitória brasileira, é. O Brasil tem muito mais futebol que o México. O México não é o mesmo futebol que foi em 2011. Futebol que caiu, decresceu. O Brasil vive um grande momento. Tem um técnico competente, que é o Filipão. E o Brasil caminha bem. Eu não sou cético, não. Acho que o Brasil caminha bem. E o Neymar fez uma boa partida. E talvez a melhor partida do Neymar na seleção brasileira. E eu sou otimista quanto à seleção brasileira. Bom, Amando, só para a gente não deixar aqui em branco, o nome do técnico argentino que o Santos está interessado é Gerardo Martínez. Gerardo Martínez, que uns falam Gerardo Martínez. É verdade, é verdade. Do New Old Boys, lá da Argentina. Vamos aguardar, então, isso daí. Tomara que não vire uma novela isso também, né, Amando? Já está virando. Nossa, mais uma novela, ninguém aguenta mais. Amando, obrigado, viu, mais uma vez. Um abraço aí. Obrigado. Para você. No fim de semana, o Complexo Rebouças, na ponta da Praia, em Santos, recebeu o primeiro festival de basquete promovido pela Prefeitura. A atividade foi aberta ao público para garotos de 13 a 15 anos. Cestas de três pontos, dribles e até enterradas. Jean nasceu em Tremembé, mas mora em Santos há um ano. Ele joga basquete desde os 11 e aprovou a iniciativa. Ajuda os que não sabem ainda jogar a ter uma melhor participação, uma melhor visão do esporte. O objetivo é divulgar o esporte, abrir o esporte para a população e para o munícipe, para eles começarem a praticar o esporte. Para a criança, o pessoal saber que nós temos um complexo esportivo muito grande e temos que utilizá-lo. Icaro e Yuri são irmãos, apaixonados por basquete e sempre que podem estão em quadra. Os sonhos no esporte são parecidos. Tentar entrar em um time profissional em São Paulo e quem sabe no futuro entrar na NBA. A idade ainda é pouca, a altura nem tanto, alguns já passam de 1,90m. Mas o importante mesmo aqui é o incentivo ao esporte. Semana que vem, sub-12 entra em quadra. Todo mundo que queira comparecer, menino, menina, não tem nada. Apareceu, joga. O nosso objetivo é divulgar o esporte. Você recomenda? Recomendo, muito bom. A atividade no próximo sábado acontece das 10 da manhã às 2 da tarde. O Complexo Rebouças fica na ponta da praia. Depois do intervalo, a programação do FECET. O festival que começou no final de semana segue até o dia 28. Nós voltamos já. O Patriarca da Independência, José Bonifácio, foi homenageado na Câmara Municipal de Santos. A sessão solene contou com a presença de diversas autoridades e foi presidida pelo vereador José Lascani. Durante a cerimônia, foi entregue uma homenagem ao movimento Pró-Memória José Bonifácio. O evento fez parte da semana que valoriza a história do Patriarca de Santos. Fiz um projeto de lei que foi aprovado por unanimidade na Câmara de Santos, tornando Santos a cidade do Patriarca. E que houvesse anualmente, na segunda semana de junho, já que ele nasceu em 13 de junho, fatos comemorativos à memória do maior estadista brasileiro. Uma figura que transpõe as barreiras do passado para se afinar no presente, como um paradigma de conduta, de honra, de conhecimento, de intelectualidade. Começou neste final de semana a 17ª edição do Festival de Cenas Teatrais de Santos, o FECET. O evento segue até o dia 28. A abertura do FECET aconteceu no Teatro Municipal de Santos. O ator e diretor santista Nelson Barquevilli foi o homenageado da noite. É lindo estar aqui, numa profissão onde o sucesso é rápido, da mesma forma que você sobe e você desce. E eu levei 25, 28 anos para ser reconhecido como diretor. Então, eu estou muito feliz. No primeiro dia do festival, o público pôde assistir a peça O Mistério Bufo, da Academia de Palhaços. E valorizar o teatro é o objetivo do evento. Vão ser mais de 90 cenas e 15 espetáculos teatrais. No Teatro Guarani, no Teatro Municipal Brascubas, no Sesc, Praça Mauá, Emissário Submarino, Fonte do Sapo, então, em diversos pontos da cidade. Além disso, o FECET também, ele realiza esse ano, com a sua 17ª edição, o nono concurso estudantil de poesia, que também foi recorde de inscrição. Nós tivemos mais de 240 poesias de estudantes da Baixada Santista. E quem assistir poderá também ser jurado do evento. Para isso, basta participar da votação popular. Você pode acessar o site do FECET, e acessar lá, Voto Popular, e escolher a melhor cena da noite. Aí, no final de tudo, tendo a estatística, então, é entregue para o grupo 1º, 2º e 3º, no voto popular também. Os ingressos para as categorias adulto, estudantil, mirim e monólogo, custam 10 reais. Mais informações no site FECET.com.br Neste domingo, milhares de pessoas deram um abraço na Praia de Santos. De mãos dadas, elas formaram uma enorme corrente. Foi a Onda da Paz. Um movimento a favor da paz. Os participantes começaram a se reunir no fim da manhã. A organização preparou seis pontos de encontro na orla da praia. Cansada de tanta violência, Maria Regina abraçou a ideia. Você não consegue nem mais sair no portão da sua casa. A violência é total. Ninguém consegue mais nada. Eu acho que está na hora. Esse que seja o começo de muitos. Como ela, muita gente apareceu. O desejo pela paz e a esperança por dias melhores uniu pessoas de diversos segmentos sociais. Ainda mais agora, diante de tudo o que está acontecendo, protesto e tal, tudo o que a gente precisa mesmo é paz, união, a galera engajada nisso. Paz interior, cada pessoa tem que ter a paz interna que irradia para todo mundo. Se todo mundo acordar por um evento desse, se de repente dá para a gente dar uma respirada. Eu tenho fé. O idealizador do evento, o mestre de Itaixi Chuan, Augusto Leitão, conta como surgiu a ideia deste enorme cordão humano. O objetivo é que as pessoas externem essa paz, que cada um possa fazer, possa zelar pela semente da paz, no trabalho, no trânsito, nas escolas, na sociedade, de um modo geral, que as pessoas procurem ser um pouco mais tolerantes, um pouco mais pacientes, serenas umas com as outras, para que nós atinjamos a paz. A Faculdade de Educação Física reuniu 30 alunos, e ao longo da praia, junto com a Faculdade de Engenharia, com o Teodolito, nós estamos marcando pontos de 300 e 300 metros do aquário até o emissário, para que ao meio-dia, entre meio-dia e meio-dia e 30, as pessoas sejam motivadas a fazer a corrente humana. Aos poucos, a corrente foi ganhando forma e tomou praticamente toda a extensão da orla da praia. Com a missão cumprida, todos os que ajudaram a formar a inédita onda da paz saíram satisfeitos. Esticar e abraçar Santos é tudo de bom, e ver todo esse povo descendo hoje para fazer a coisa certa, realmente quase me emocionei. Não custa nada a gente participar em prol da paz, que é o que todo mundo procura. Quantas tiverem, eu venho novamente. Achei maravilhoso. A felicidade mora ao lado E quem não é toro pode ver A edição de hoje termina aqui. Você continua bem informado acessando o Santa Portal. Amanhã, a partir das 7h30 da manhã, as primeiras notícias chegam nos boletins da Santa Cecília FM. Na TV, a 1h15 tem redação regional. E às 7h30 da noite, aqui no Caderno Regional, eu apresento o resumo das principais notícias da Baixada Santista e espero por você. Boa noite e até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri